12 e 13 diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, nem tudo é como você gostaria que fosse, nem tudo sai como você planejou, mas não é isso que o Senhor tem para você, o Senhor preparou algo especial para aqueles que recebem a palavra em seu coração, lembre-se, lembre-se sempre de que você é o único responsável por fazer com que o projeto de Deus aconteça na sua vida, Deus não vai isentar você da responsabilidade não, a palavra de Deus é liberada para você tomar posse e colocar em prática, é na sua prática da palavra que ela vai se tornar atuante, é que ela vai materializar o milagre, Deus já lhe deu tudo que é necessário para a vida, para você ter uma vida abundante e espere, viu, creia, tome posse de tudo que lhe pertence, porque ele já conquistou tudo na cruz do Calvário, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser vencedora, você crê, se crê, eles verás a glória de Deus, creia, declara aí, eu tomo posse...